Olá amigos, boa tarde, Railton em suas caminhadas, neste momento na Praça do Peixe em Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul praça extensa e linda, no setor sul da capital ponto de ônibus, frente uma ave centro da praça e o pássaro cantou, cantou para alegrar a Praça do Peixe do lado da Praça do Peixe bem embolizada a praça, isto é, nas laterais pombinhos e aqui temos uma quadra de esportes Railton em suas caminhadas na capital, Campo Grande, neste momento na Praça do Peixe mas eu ainda não encontrei os peixes encontrei pássaros e aves estou vindo de lá uma quadra de areia perdão que eu dei uma barbeiragem no vídeo e eu não tenho tempo de editar geralmente do jeito que eu filmo eu posto nas redes sociais aqui temos a academia ao ar livre mais uma vez eu vim de lá e estou por aqui em Campo Grande, só não mantém a forma física quem não quer porque existem academias em todos os bairros caminhadas de Railton parque infantil praça do Peixe Campo Grande Campo Grande Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Railton deseja nesta semana viajar ao estado do Mato Grosso mais para o norte do Brasil mais para o norte do Brasil a Praça do Peixe a Praça do Peixe quero dar um giro de 360 graus já passei por ali vim andando, andando segui por aqui e vou continuar e vou continuar o contorno praça do Peixe praça do Peixe o Parque Infantil pelo outro lado água 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 pública torneirinha de água para refrescar e aqui e aqui está o Peixe perto da água água perdão meus amigos que eu molhei a mão o celular não quer dar pause aqui está meus amigos na Praça do Peixe o Peixão continuando a caminhada mais uma vez a cabana vou continuar contornando a Praça do Peixe mais uma vez a quadra de areia e do lado de lá tem a quadra de cimento a outra quadra estou cansado estou cansado porque já andei muito hoje mas não derrotado já congreguei hoje na igreja mundial depois saí da igreja andei trabalhei um bocado muito e agora estou aqui filmando filmando a Praça do Peixe estou perto de completar o giro de 360 graus o sol o sol hoje está intenso ou seja a semana quase toda de sol intenso o melhor como hoje é domingo semana passada só uns dois dias só uns dois dias que fez menos calor mas os outros dias foi quentinho mas está tudo muito bom graças ao senhor deus contornando a praça do peixe agora eu completei o giro de 360 graus na praça do peixe em campo grande capital no estado do mato grosso do sul railton deseja tudo de bom a todos paz saúde sucessos excelente semana e sobretudo vida eterna em nome de que é o senhor jesus cristo abração abração do irmão e amigo railton fui tchau 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 tchau